Um dia desse me perguntaram... Henrique, vale a pena abrir uma franquia famosa, tipo McDonald's, Burger King? Gente, claro que vale, né gente? Mas depende. Vamos lá, você tem que o quê? Escolher um negócio que faz sentido pra você. Pra te ajudar eu trouxe o quê? Hoje franquias famosas que podem fazer mais sentido pro seu perfil. Tem até uma marca no ramo de moda, que é um setor que fatura mais de 20 bilhões no franchising. Vamos ver? Eu sou Henrique Mol, empreendedor, atuo há mais de 12 anos no segmento de franquias. Sou dono de 7 redes de franquias em setores diferentes, são mais de 1.800 franqueados dentro do meu grupo. E o meu papel é ajudar você aqui no canal do YouTube falando de marcas, transferindo conhecimento nesse universo de franquias, ok? Então, inscreve no canal, inscreve aí no canal, é super importante pra mim, você aí, ó, se inscrever. Então, escreve, ativa, né, aqui, assina, assinar o quê, né, gente? Ativa, ativa o sininho, por quê? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só sabe domingo que eu me descanso por aqui, né? Sexta, eu paro, volto na segunda, 5 vídeos por semana você não pode perder. Primeira franquia famosa que eu trouxe pra te apresentar é Remax. Conhece? Não conhece? Com certeza, né, gente, a gente conhece essa marca, ela é líder de franquias, tá? No segmento de imobiliárias, no mundo. Só no Brasil tem mais de 593 unidades. Hoje a marca tem mais de, é, tá atuando, né, em mais de 190 países. E pra você ter uma ideia, a rede vende um imóvel a cada 20 segundos. Ó, agora ela vendeu um imóvel. Daqui a pouco ela vendeu mais outro imóvel, tá, gente? Com esse negócio, você vai ter o quê? Sua própria imobiliária e vai poder o quê? Vender e alugar vários tipos de imóveis, residenciais ou comerciais. E uma coisa muito interessante é que com esse modelo de negócio e com a rede mundial, você vai ter o quê? Oportunidade de fazer negócios no mundo inteiro. Se o seu cliente tá procurando um imóvel em outro país, quer mudar lá pra Portugal, vai poder o quê? Ajudar ele com o catálogo amplo que a Remax tem. Bacana, né? Pra abrir uma franquia da Remax, a franqueadora acha importante você ter algumas características simples. Você vai precisar saber delegar tarefas, ter habilidades pra gerir talentos, ter organização, disposição pra se dedicar e por aí vai. Pra te ajudar no seu trabalho, a rede vai treinar você e dar vários o quê? Suportes. Aí ela cobra royalties de 6% sobre faturamento do negócio e 3% de taxa de propaganda. Pra trabalhar com a sua franquia, você também vai ter acesso ao CRM da marca pra fazer toda a gestão do negócio pelo sistema. O investimento pra abrir uma franquia da Remax é de R$210 mil e você vai ter o retorno desse valor em um período de 18 a 36 meses. Agora eu vou falar da Love Gifts, que é o quê? Se você comprou presentes recentemente, deve ter encontrado essa marca na internet ou no shopping. Hoje a rede, só pra vocês terem uma ideia, tem 67 unidades no Brasil e as lojas são sempre bem chamativas. Por quê? O que a Love Gifts vende são produtos criativos, são mais de 2 mil itens, como copos, bolsas, bonecas. Bonecas tem também? Canecas, né? Bonecas não, caneca, gente. Canecas, almofadas. Depois eu não tô lembrado se tem boneca. Será que tem? Tem? Tem certeza, Menos? Eu também. Ó, você tem certeza? Ó, eu não tenho certeza, tá? Mas eu vou procurar saber, mas eu sei que tem vários presentes extremamente o quê? Criativos, que eles agradam os públicos bem diferentes. Em média, cada cliente tem o quê? Um ticket média de vendas e compra, né? De R$100. Com isso o quê? O faturamento de uma unidade costuma girar em torno aí de R$65 mil por mês. É um tipo de negócio pra quem gosta de produtos diferentes, divertidos e exclusivos, porque muitos dos itens da loja os clientes só encontram na Love Gifts. Eu falei das lojas chamativas da Love Gifts, mas na hora de investir, gente, você também pode escolher o modelo home base da franquia. Nesse caso, você vai vender os produtos online e vai fazer o quê? As entregas, delivery pro seu cliente. É um modelo barato de franquia e facilita pra quem quer investir pouco e também tem uma rotina mais flexível. Por quê? Porque você vai precisar basicamente só de um computador pra trabalhar com o seu negócio. Pra abrir a sua franquia Love Gifts, o investimento é a partir de R$25.500. E aí você vai passar o quê? A contar com todo o suporte da franqueadora pra conseguir desenvolver o teu negócio. Você vai ter acesso a vários treinamentos, vendas de marketing, de estoque, vai ter acesso aos fornecedores homologados da marca, vai receber os manuais da franquia e por aí vai. A rede tem royalties mensais que vão de 5% a 8% do faturamento da unidade e a taxa de propaganda é de 2% sobre o faturamento do mês. Modelo super legal. Mendoncinha já ganhou até presente da Love Gifts. Ficou bem satisfeito, né, Mendonça? É, né, top, né, top, 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 o Mendoncinha aprova os presentes da Love Gifts. Gente, ó, antes de falar da terceira marca, eu fiz um curso a pedido de vocês aí que me acompanham, ensinando ali, dando dicas, né, aquele guia prático mesmo que você precisa saber pra escolher uma franquia. Então desde como funciona o sistema de franquia, quais análises você vai fazer na franqueadora, setores, autoanálise, são várias aulas super legais que eu transformei ela em um curso. O link desse curso tá aqui na descrição do vídeo. Eu falo que é um curso obrigatório pra quem tá pensando ou já pensou que vai investir no setor de franquias. Então, ó, tá aqui na descrição do vídeo. Tem outra marca famosa que você só não conhece se nunca assistiu meus vídeos. Qual é? A Qua Zero. Não conhece? Então você tá perdendo meu conteúdo por aqui, tá? Porque se você me acompanha, você conhece, tá bom? Aproveita, gente, já inscreve aqui, ó, que aí você vai ficar por dentro das marcas que eu falo. A Qua Zero, gente, é a maior franquia de limpeza ecológica do mundo. Tem em torno de 800 unidades no Brasil. Atua também nos Estados Unidos e já implantando em vários outros países. Austrália, República Dominicana, México. A Qua Zero limpa um carro com 300ml de água, tá, gente? É um modelo de negócio ecologicamente correto, tá? Que ajuda a natureza, não desperdiça água, ok? Além da limpeza externa de um carro, um franqueado da Qua Zero também faz toda a estética automotiva. Então, por exemplo, higienização interna, enceramento, polimento, cristalização dos vidros. E não só de carros, tá, gente? Mas também de motos, barcos, caminhões, carros fortes, estofados, tá, tapete, cadeiras. A Qua Zero faz serviço, gente, pra vários segmentos, tá, que você pode explorar. E aí, claro, né, torna o quê? O teu negócio com potencial de faturamento maior, ok? Esse é o modelo de negócio que o franqueado tem duas possibilidades de atuar. Tem o modelo delivery, é um modelo que o franqueado vai até o cliente. Não tem loja física, ele vai até o cliente, na casa do cliente, vai até a empresa do cliente, ok? Tem também o modelo de loja, que pode ser lojas de diferentes locais. Então, loja de rua, dentro de um estacionamento de shopping, prédio comercial, dentro de um estacionamento de um IP mercado, de um estacionamento de um hospital. Então, assim, a Qua Zero consegue montar lojas de diferentes tamanhos, conforme realidades que existem pra aquele mercado. Inclusive, a marca, ela tem um aplicativo, que é como se fosse um Uber, sabe? O cliente consegue, na palma da mão, contratar o serviço da Qua Zero. Indo até a casa do cliente ou direcionando o veículo, por exemplo, a uma das lojas. O investimento da Qua Zero, a partir de R$25.600,00, no modelo delivery, tá, gente? Gente, royalties no modelo da Qua Zero, eles são fixos, depende do modelo. Ele começa com R$250,00 no modelo delivery e tem a taxa de propaganda R$150,00, que é fixo, ok? Gostou? Gostou do modelo? Beleza. Então, gente, vai lá na descrição do vídeo, lembrando que todas as marcas, eu deixo o link aqui, ó, pra vocês entrarem em contato com as marcas. A marca número 4 desse vídeo é Maria Brasileira. Você, com certeza, conhece ela. Por quê? Pela solidez da marca, já são mais de 445 unidades pelo Brasil. E muitos franqueados são multifranqueados. Então, tem mais de uma unidade da marca. O que a Maria Brasileira faz é a limpeza residencial e comercial e vários serviços nesse sentido. Por exemplo, serviço de passadoria, pós-obra e sanitização de ambientes são atendimentos pra dar mais o quê? Comodidade pro seu cliente, que podem ser pessoas físicas ou empresas jurídicas, né? Que não vai precisar contratar diretamente um funcionário pra limpeza. Com isso, o trabalho que a Maria Brasileira oferece tem grande o quê? Atratividade no mercado. Aí, um franqueado da marca consegue ter um faturamento médio, a partir de R$50 mil por mês. Pra ajudar nesse faturamento, a marca tem um e-commerce, que permite o franqueado vender 24 horas por dia, porque o cliente pode contratar online de forma bem simples, tá, gente? Na hora de abrir uma franquia da Maria Brasileira, você vai investir a partir de R$42.920. A rede tem alguns modelos e eles variam o investimento, mas são basicamente dois, home office e loja. O home é pra quem prefere investir menos e fazer toda a gestão de casa, sem precisar estar o quê? Fisicamente em um ponto comercial. Independente do modelo que você escolher, a franqueadora vai te dar suporte completo pra desenvolver a sua unidade. Então, você vai ter treinamento, apoio em questões jurídicas, de contabilidade, técnicas comerciais e por aí vai. A rede tem royalties a partir de meio salário mínimo e uma taxa de propaganda que vai de R$200 a R$300 por mês. Legal, né? Gente, antes, tá, gente? Antes de falar da próxima marca, lembra, gente, de inscrever aqui no canal. Escreve aqui no canal, gente. Não custa nada. É o único modelo que você não faz investimento. É inscrever aqui no canal do Henrique. Beleza? Antes de falar da marca 5, gente, que é uma marca super legal também, ó, tô aqui com a camisa da Compre Certo. É um modelo de negócio super legal também de drogarias. Se esse é o segmento que você tá pensando em investir, ó, já falei muito dessa marca. Dá uma maratonada aqui no meu YouTube que você vai encontrar a Compre Certo. Vamos falar agora da marca número 5, Mendonça? Bora? 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 Bora! Bora? Bora, bora, bora. Vai lá, marca número 5. Agora é a hora da franquia que eu falei no começo desse vídeo, gente, que tá no setor de moda. É a franquia Morana. Essa marca, gente, é uma das maiores redes de bijuterias e acessórios do país. Com o negócio, você vai vender bijuterias com aparência de joias, com acabamento de alta qualidade. A rede tem o quê? Peças sofisticadas, mas com preço acessível para as clientes. O que favorece o quê? Muito as vendas pelo franqueado. Por isso que o faturamento médio de uma loja da marca costuma ser a partir de 40 mil reais por mês. Outra coisa que favorece esse faturamento é que toda semana a Morana lança uma média de 50 peças novas. Então mantém o quê? Atratividade do negócio para as clientes, que acabam comprando na loja de forma recorrente. Agora eu descobri, meu nosso, descobri a tática da Morana. Por que a minha esposa vai sempre na Morana? Já descobri, lança 50 novos itens, então sempre tem novidade, a vendedora fala com ela. Já descobri, é uma tática muito interessante para fazer o quê? Recorrência, cliente voltar mais. Então isso é super interessante quando a gente fala no modelo de franquia. Legal. Morana tem mais de 300 unidades. Você já deve ter visto uma loja no shopping, né? Além dos modelos para shopping, você pode investir em uma loja de rua da marca. Então depende do quanto você quer investir e onde quer instalar a sua franquia. O investimento inicial para abrir uma loja é de 200 mil reais. E o retorno total desse investimento acontece em um prazo médio de 24 a 36 meses. Assim que investir no negócio, você vai ter total apoio da franqueadora para definir ponto comercial, fazer implantação da loja, treinamentos, manuais da franquia, várias outras coisas. A taxa de royalties da marca está inclusa no produto, mas a rede tem a taxa de propaganda separada, que é de 3% sobre faturamento mensal da unidade. Qual das franquias que eu apresentei nesse vídeo você já conhecia? Comenta aqui para mim, ok? Lembrando, gente, que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link para você entrar em contato com a marca. lá você vai colocar nome, telefone e e-mail, gente, não tem nenhum compromisso. Mas é um compromisso de quê? De você ter mais informações para realmente entender melhor do negócio para ver se é um modelo de negócio que faz sentido com você. Com você, tá, gente? Não é comigo, não é com teu vizinho, não. Tá bom? Aqui do lado, gente, eu vou deixar um vídeo com franquias baratas para você conhecer. Então, vai lá. Tchau.